Olá, Moncavention! Eu sou Diana Menezes. Por favor, assista o Mug NFT Marketplace, cada dia, às 8 horas. Por favor, também se inscreva no Facebook e no Twitter. Para mais vídeos na aba, por favor, se inscreva no YouTube e não esqueça de clicar no botão da notificação abaixo. Essa é a Mug NFT Marketplace, o primeiro NFT Marketplace na Philippines. Até mais, Moncavention!